Preciso colher esse caixinho pequeno de açaí, açaí jussar. Vou fazer um vídeo aqui para lembrar para vocês o processo da peconha. O que é a peconha? A técnica para subir na palma. Vou usar a minha própria camiseta, acho que é bom levar uma camiseta extra para usar na cabeça por causa dos mosquitos, vou fazer o seguinte, vou deixar ela enroladinha, ajeita dela melhor, vou fazer um nó, um nó direito, como é que é o nó direito? Com a camisa é difícil de identificar ele, é importante estar bem amarrado para ele não se soltar quando a gente estiver subindo, ou lá em cima. É bom também ir de pé descalço, que não escorrega tanto, vamos ver como é que está, porque choveu, já está chovendo há alguns dias e choveu hoje. Mas deu um vento aí, eu acho que, acredito que deu uma secada, vamos ver se eu vou conseguir subir. Só mais um detalhe aí da peconha, ela vai assim ó, os pés vão aqui dentro ó, e faz esse movimento assim ó, para dentro ó, para segurar na palmeira, tá. Se a palmeira for um pouco estreita, a gente dá uma volta aqui ó, dá uma volta na peconha, dela vai ficar mais curta, tá, bem facinho. Deixa eu me preparar aqui, deixar apontando lá para o cacho, esse aí, e vamos subir. Estou levando também um canivete, que eu posso abrir e fechar com uma mão só. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. Um cachinho pequeno, porque é os primeiros anos que essa palmeira está produzindo, plantei ela na beira do rio, para aumentar a mata ciliar. Mas é um cacho pequeninho, que já caiu muito de maduro, inclusive não vai dar para ver, mas essa mesma palmeira já está botando cacho novo. Só que ele está bem madurinho, esse aqui vai para um de cor, vai ser feito um de cor que a minha mãe prepara, um de cor que já saiu da mata truante. Esse aí eu vou fazer um com cachaça e um com grapa, vamos ver, experimentar com a grapa aí. Aí, está feito, vou debulhar ele agora. Como eu estou perto de casa, eu trouxe uma bacia para facilitar o serviço. Mas quando é no mato, a gente leva uma lona ou um poncho, um pano para estender embaixo, até para parar o cacho, quando é um cacho grande. E quando tem mais de um cacho, a gente corta e atira para baixo, em cima da lona. Um cacho pequeno, mas... Está bem bonito. Bem tinto, olha como é que já está saindo a tinta. Então é isso, os mosquitos estão pegando, dá até para ver os mosquitos pelo celular. Então eu vou encerrar aqui a filmagem, vou preparar esse açaí. Vou colher mais... Vou colher mais um cacho ali, aquele lá atrás. Esse aqui. Opa! E encerrar o serviço por hoje.